O senhor como é que se chama? Fernando Saraiva. É daqui de Águeda? Sou do Conselho de Águeda, nascido na Maurisca e habitante da Arrancada de Vogue. E é militante de algum partido? Partido Socialista. Há muitos anos? Primeiro como independente desde 1975 e a partir de 86 como militante para o Socialista. Fui membro da Assembleia Municipal, da Assembleia Freguesia, exercido diversos fargos. Então conhece pessoalmente o candidato e o Primeiro-Ministro que vem cá hoje? Almoçou em minha casa, sou amigo particular dele, tenho praticamente todos os livros autografados por ele, com dedicatória a mim, à minha esposa e à minha filha e sou amigo dele. E confere-nos uma coisa, acha que ele acredita que vai vencer as eleições? À primeira volta será muito difícil, mas creio que vai haver segunda volta e aí assim a esquerda tem de pensar duas vezes porque não podemos cometer o erro que cometemos há cinco anos atrás, porque este país, excluindo o presidente Ramalho e Enes, sempre teve presidentes socialistas e por uma birra nessa altura do Partido Socialista meteu o Mário Soares, porque nessa altura o Manoel Alegre tinha ganho as eleições. E diga-me outra coisa, conhecendo o candidato como o conhece, acha que ele tem feito tudo por tudo para ganhar? Acha que ele está com força nesta campanha? Sim, sim. Sobretudo a partir do comício em Castelo Branco começou a haver um muito maior interesse pela campanha, mais mobilização e penso que as pessoas mais ou menos politizadas começaram a pensar duas vezes no que vão fazer no dia 23. E penso que a esquerda tem todas as possibilidades, numa segunda volta, eleger o presidente da República. Mas acha, portanto, que foi determinante o apoio de José Sócrates? Não foi determinante, foi, vamos lá, mais mobilizador. Foi, portanto, a presença do José Sócrates em Castelo Branco aglutinou mais militantes socialistas que andavam um bocadinho dispersos por outros candidatos. E hoje, aqui o que é que ele pode trazer de novo? O apoio, novamente, do secretário-geral do Partido Socialista? É verdade, nós temos aqui calculadas à volta de 1.500 pessoas, parte delas ficarão em pé, porque já não cabem ali dentro, e temos recebido praticamente pedidos de mais entradas, mas temos de recusar. Porquê é que foi escolhido este local? Porque há cinco anos foi aqui que ele encerrou a campanha eleitoral. Então não deu sorte? Deu, deu, deu sorte, porque por 30 mil votos ele não vai à segunda volta. Só os tais votos foram parar ao doutor Mário Soares.